Olá, meu nome é Renato Dutra Pereira Filho, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, situado na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos trabalhado juntos conceitos do CILAB e a partir de agora nós vamos nos dedicar mais à parte de programação. Quando alguém deseja resolver um problema por programação, a primeira coisa é definir qual problema ser resolvido, mas ser definido não em termos humanos de definição, mas em termos de definição de quais os passos básicos necessários para resolver aquele problema, ou seja, de uma maneira que uma máquina possa implementar de maneira mecânica esses passos acarretando na solução do problema. Essa sequência de passos finita e simples, passos simples e finitos, encadeados em sequência, é o que se costuma chamar de algoritmos. As pessoas gostam muito de dizer, ah, eu odeio algoritmos, mas na realidade desde a terra infância foram acostumados a usar algoritmos, só que esses algoritmos estavam escondidos em procedimentos associados com a matemática ou com a língua portuguesa, por exemplo. Então, vejam bem, quando nós vamos determinar qual é a sílaba tônica de uma palavra, o que nós fazemos? Nós mentalmente soletramos essa palavra e determinamos qual a sílaba tônica para determinar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Isso é um algoritmo. E é um algoritmo que nos foi ensinado, é uma sequência de passos finita, simples e que todos nós sabemos fazer. O que acontece é que nós temos dificuldade de colocar esses algoritmos no papel. Nós temos dificuldade de expressar quais seriam os passos que nós fazemos de forma explícita. Mas com um pouco de treinamento a gente vai desenvolvendo essa capacidade, o que não é tão complicado assim. Bom, então o tipo de problema que nós vamos abordar é a solução de uma equação de terceiro grau, a determinação das raízes de um polinômio de terceiro grau, usando o método numérico, usando o método de Newton-Rabson. Então, eu vou usar o word para colocar qual seria a expressão que eu já conheço de antemão, quais são as raízes. Então, eu vou aumentar aqui a fonte, para ficar mais fácil de visualização. Então, o polinômio é um polinômio bem simples. x elevado ao cubo, mais 6x elevado ao quadrado, mais 11x mais 6. Então, todo mundo que já tem uma experiência, até já conhece essas raízes de cor. Então, nós temos que a nossa função vai ser y igual, ou y função de x igual a x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 11x, mais 6. O método de Newton-Rabson é um método numérico onde se necessita da derivada. Então, y linha de x vai ser igual a 3 vezes x elevado ao quadrado, mais 12x, mais 11. 3x ao quadrado, mais 12x, mais 11. Então, essa é a nossa derivada, y linha de x igual a 3x ao quadrado, mais 12x, mais 11. Então, vamos dar uma olhada qual é, o que a literatura, o que as nossas fontes de consulta dizem a respeito do método de Newton-Rabson. Então, o método de Newton-Rabson, de acordo com o que pede, é o método desenvolvido por Newton e por Joseph-Rabson, que tem o objetivo de estimar as raízes de uma função. Para isso, escolhe-se uma aproximação inicial para esta. Isso aqui é uma situação, isso aqui é uma condição muito importante. Nós vamos precisar de uma aproximação inicial. num valor que é o valor que inicializa o método interativo. Após isso, calcula-se a equação da reta tangente, da derivada da função neste ponto, e a intersecção dela com o eixo das abscissas, a fim de encontrar uma melhor aproximação para a raiz. Repetindo-se o processo de forma interativa, para encontrar a raiz da função. Em notação matemática, o método de Newton-Rabson é representado pela seguinte fórmula. Então, o x, que seria a próxima, xn mais 1, que seria a próxima estimativa da raiz, seria a estimativa anterior, xn, menos o valor da função substituída em xn, dividido pelo valor da função derivada, também substituída em xn. Bom, não vou entrar no mérito do método de Newton-Rabson, já que o intuito é mostrar como se implementa esses algoritmos em CILAB. Então, a gente já tem a função, já posso ir para o CILAB. Vou precisar chamar o ambiente de programação. Então, está aqui o CINOTES, abri o CINOTES. Ele deve ter ficado escondido aqui atrás, está aqui ele, está certo? Primeira coisa, como eu já tinha falado em vídeos anteriores, o comando CLC limpa a tela. E o comando CLEAR limpa a memória. Para evitar erros de que restos, resíduos de variáveis fiquem na memória, e como tem o mesmo nome do programa que a gente está fazendo, possam vir a causar a atribuição errada de valores às variáveis, a gente vai usar o comando CLEAR. Toda vez que a gente for programar, a menos que eu precise de um dado anterior, que já está na memória do CILAB, eu vou usar o comando CLEAR, está certo? Bom, o que a gente precisa? A gente precisa pensar que existem muitas formas de fazer isso. E como a gente não escreveu um algoritmo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se necessita de uma estimativa inicial. É o valor que o pessoal gosta de chamar de chute da raiz, está certo? Bom, como a função é função de terceiro grau, nós vamos ter três raízes. Óbvio que, dependendo da estimativa inicial, nós vamos conseguir uma raiz, outra raiz. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar aquela função que realiza a entrada de dados pelo teclado. Então, nós vamos escrever que o x inicial recebe quem? Recebe input entre com a estimativa inicial da raiz. Então, ao fazer isso, a gente vai fazer com que o programa pare e o usuário venha entrar com o valor da estimativa inicial. Próximo passo. O cálculo da função f de x. Então, vou botar um comentário aqui. Cálculo da y de x, da função y de x. Então, a gente sabe que a função y é igual a x³ mais 6 vezes x² mais 11 vezes x mais 6. Agora, eu vou calcular a derivada. Então, a função y'. Observe que eu não vou usar a função linha para chamar aqui. Eu vou usar y' com um nome complicado. Eu posso usar até 24 caracteres para o nome de variável. y' é igual a 3 vezes x² mais 12 vezes x mais 11. Bom, agora, nós precisamos fazer o cálculo do novo x. O novo x recebe o x anterior, que é x, menos o valor da função y dividido por y'. A partir desse instante, o que acaba acontecendo? Nós temos uma nova estimativa da raiz. E eu preciso iterar isso aqui. Ora, eu vou iterar até quando? até que o valor de y se aproxime bastante do valor de zero. Então, eu vou recalcular y com o novo x. Então, eu vou pegar o valor da função aqui, vou copiar e vou colar e vou substituir o valor de x por novo x. Então, x recebe novo x. A partir desse instante, se o y vai se aproximar de zero, pode ser pela direita ou pela esquerda, pode ser a partir de um valor negativo ou de um valor positivo, muito pequeno. Então, nós vamos repetir isso aqui enquanto o y for em módulo maior, muito maior do que a minha estimativa de precisão. Então, eu vou vir aqui e vou colocar assim, enquanto vejam que ele já automaticamente já colocou o end ou enquanto o comando de repetição vou trocar o end para cá. Tá certo? Enquanto y for desculpe o absoluto de y for maior do que 0.0001, por exemplo, 1 vezes 10 é menos 4. Tá certo? Vejam que eu tenho uma situação sugênios, eu não tenho valor de y. Então, eu vou criar o y como variável dummy tendo um valor maior do que esse 0.0001. Vou colocar aqui. Então, aqui eu vou colocar aqui somente para executar o laço a primeira vez. Bom, do jeito que está o programa recebe o valor de x, o programa limpa a tela, limpa a memória, recebe o valor de x, atribui um valor dummy para y, repete enquanto o y, o absoluto de y for maior e a partir daquela estimativa inicial ele vai inteirar. Quando acabar esse código ele tem que mostrar o valor. Então, nós vamos colocar disp, que é o comando de saída, a raiz determinada é e vamos pedir o disp de y. E para saber que o programa acabou, disp programa cerrado. Bom, então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos salvar isso aqui para poder fazer a execução. Então, eu vou pedir salvar. Como é a primeira vez o programa está sem nome, ele vai pedir o nome para salvar. Eu já fui na opção salvar. Vou salvar na minha área de trabalho e vou colocar aqui com o nome de newton rdpf.wordpress.com Eu vou disponibilizar esse código no blog rdpf.wordpress.com salvei só para fins de documentação programa do blog rdpf.wordpress.com Vou salvar de novo salvei bom, e vou executar executei então vejam que não há alteração nenhuma aqui vamos verificar lá no console entre com a estimativa inicial da raiz vou colocar por exemplo menos 10 então a raiz determinada foi 0 está errado eu sei que está errado por que está errado? porque quem é que eu estou mostrando? estou mostrando y eu deveria mostrar x então o bom de errar em fazer em tempo real é que a gente mostra o tipo de erro comum vou salvar e vou reexecutar reexecutei ele vai pedir aqui no console estimativa menos 10 e aí ele me disse que a raiz determinada é menos 3 vou executar de novo o programa vou trocar porque eu sei que menos 3 é a raiz eu sei também que menos 2 é a raiz vou colocar uma estimativa perto de menos 2 vou colocar menos 2.4 por exemplo e ele deu menos 2 foi muito bom que deu menos 1.999 a solução numérica e antes que encerre os 15 minutos do demo da ferramenta que eu estou usando vou executar mais uma vez vou chutar um valor vou arbitrar um valor bastante grande positivo para ele vir para a raiz mais próxima que a raiz menos 1 dentro da precisão então era isso do o a raiz a raiz o o o o Obrigado.